Por derramando lágrimas, eu só te posso desloar Vem, sobe bem, sobrindo, sobe dançando, pergindo, nunca mais o teu amar Hoje fico procurando, esqueci sua maldade Vou viver no abastorno pra fazer sua vontade Apesar de sempre ser a dor que me fez chorar Não faz mal, segue o destino que mudou vai